Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidar para nos próximos minutos estarmos juntos e refletir a respeito da Palavra de Deus e da liturgia que a Igreja nos propõe neste domingo. Este domingo é o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, domingo gaudete e a Igreja proclama o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 6 a 8 e de 19 a 28, trata-se da figura de São João Batista, o profeta que prepara a vinda do Senhor, Jesus é apresentado pelo evangelista São João como sendo a Palavra de Deus, João Batista é somente a voz, então é necessário que a Palavra cresça e que a voz desapareça, então a gente nota no Evangelho deste domingo uma espécie de progressão onde João Batista vai desaparecendo, os interlocutores de João perguntam quem ele é e ele responde, eu não sou o Messias, depois ele faz uma frase mais curta ainda, dizendo, eu não sou e depois simplesmente não, é como se a voz de João fosse se apagando para dar lugar a Jesus e é exatamente isso que deve acontecer nas nossas vidas, se nós quisermos dar lugar a Jesus, nós estamos vivendo esse tempo do advento, tempo da vinda de Jesus, mas como é que Jesus pode vir em nossas almas, como é que ele pode vir na nossa existência, no nosso dia a dia, de forma bem concreta, vamos tentar aqui aprender com este João Batista que vai desaparecendo e o Cristo que vai crescendo, como é que nós podemos agir, como é que nós podemos fazer isso bem concretamente na nossa vida espiritual? Bom, eu gostaria de ensinar isso olhando um pouco para aquela virtude que é a virtude típica do tempo do advento, o tempo do advento é o tempo da esperança, é o tempo em que nós como igreja esperamos a vinda do Senhor, mas o que é mesmo a virtude da esperança? Como é que acontece essa coisa da virtude da esperança? Porque muita gente desiste, desiste da vida espiritual, desiste da santidade, desiste de viver com Jesus, com a igreja, de obedecer os mandamentos, de amar, simplesmente porque desespera. Mas o que é mesmo esperar no Senhor? Bom, vamos lá. Para a gente entender isso, você tem que entender duas coisas, que existem duas esperanças. Existe uma esperança que é simplesmente um sentimento e existe uma esperança que é uma virtude. Quando eu digo sentimento, eu estou falando de uma coisa que existe inclusive nos animais. Os animais também têm esperança, também têm esse sentimento de esperança, mas não é isto que nós, cristãos, estamos querendo viver no advento, não é simplesmente ter sentimentos positivos, de esperança, nossa, vamos esperar, vamos ser alegres e simplesmente com sentimentos positivos, você pensa positivo, com a força da mente, pensando positivo, com auto-sugestão, a gente consegue chegar lá. Não, nada disso. Esse tipo de esperança é simplesmente o caminho do auto-engano e da ilusão. A esperança cristã é outra coisa. Então, para a gente entender direito o que é esperança virtude, vamos primeiro analisar essa esperança sentimental, essa esperança que é uma esperança barata, que é boa, sabe? Todos os sentimentos são bons, mas não é sentimento que vai fazer a gente ficar santo, já que os animais também têm sentimentos e eles não ficam santos. Vamos lá. Olhem para um animal, por exemplo, um cão de caça. O cão de caça, ele quer apanhar um coelho. Se você pegar e colocar um coelho já abatido no prato e der para ele comer, o cão vai comer. E isso daí vai dar a ele bastante alegria, vai ficar contente porque ele alcançou o bem que ele queria. O bem que ele queria é o coelho, ele quer comer, ele quer encher a barriga dele com a carne saborosa do coelho. Pronto, acabou. Ali teve simplesmente desejo, teve simplesmente alegria, mas não tem esperança. Quando é que o cão de caça tem esperança? Quando tem uma coisa chamada dificuldade. Se o coelho já está no prato, não tem esperança. Mas se o coelho está no mato e ele tem que caçar o coelho, ele só vai caçar o coelho se ele tiver esperança de alcançar o coelho. Então o que é o sentimento da esperança? O sentimento da esperança é quando você tem um bem que você quer alcançar, o coelho, e tem uma dificuldade. Ele está no mato. Mas além de ter o bem, o coelho e a dificuldade, você olha para você mesmo e diz assim, cara, eu dou conta, eu consigo, eu tenho força, eu vou conseguir. Então você vai, sim, você pode, vai, você pode, pensa positivo, você pode. E aí o cão vai lá, ofegante, atrás do coelho. E ele sai correndo, ele vai atrás do coelho, ele vai farejando, ele vai seguindo o rastro do coelho, ele vai sentindo a presença do coelho e o coelho entra no meio do mato, passa por debaixo de troncos, pula por cima de cercas e o cachorro vai atrás, o cão de caça vai atrás e ele tem esperança de alcançar o coelho. Mas vamos supor que depois de uma longa caçada, depois de um dia difícil e laborioso, o nosso querido cãozinho desiste. Ele se cansou. Isso chama-se desespero. Ele deixou de esperar. Ele antes, ele continuava firme na luta, ele estava lá caçando o coelho porque ele tinha aquele sentimento positivo, aquele ânimo, aquela garra, não, eu vou conseguir, eu vou lá, vamos conseguir alcançar o coelhinho. Então vejam só o que é o sentimento da esperança. O sentimento da esperança é o sentimento de quem quer alcançar um bem. Esse bem é difícil, ele é árduo, mas eu acho que eu dou conta e eu vou lá, eu tento e eu continuo tentando, eu vou conseguir. Pensa positivo, manda ver. Essa é a esperança. Bom, isso é um sentimento que em si ele não é nem bom nem mal porque as paixões, os sentimentos, eles não são nem bons nem maus, depende um pouco da situação que você está vivendo, né? Deus nos fez com corpo e alma. Nós seres humanos, nós temos um cérebro. Se nós temos um cérebro, é claro, eu posso ter o sentimento da esperança. Aliás, eu digo mais, é até necessário que eu tenha o sentimento da esperança porque se a gente não tiver essa energia, esse elã positivo, né? Essa força para cima, a gente para de lutar. Acaba o gás da vida, né? Então, é muito bom que haja esse sentimento. E se você for nas prateleiras das nossas lojas, você vai encontrar dezenas de livros de autoajuda onde a pessoa aprende a cultivar esse sentimento positivo. Só que existe um problema. Esse sentimento positivo, ele não é a virtude da esperança. Por quê? Porque quando nós falamos de virtude da esperança, nós estamos falando de salvação. Ora, nós não temos força para nos salvar. Nós não temos força para amar. Nós não temos força para ser santos. Você olha para você e você vê o tremendo egoísta, miserável que você é. E se você puser o pezinho no chão e for realista, você vai enxergar que essa coisa de querer amar, de querer ser santo e de querer alcançar a salvação é areia demais para o nosso caminhãozinho. Ou seja, a gente nunca vai alcançar esse coelho. Por mais que o cão de caça esteja motivado. Ah, não, eu estou motivado, vou alcançar o coelho. Sim, mas o coelho está lá do outro lado do abismo. Você imagina um cãozinho todo empolgado aqui, desse lado do abismo, e a cem metros de distância, do outro lado de um abismo, onde você tem mil metros de altura, você tem um coelho. Você pode estar empolgado o quanto quiser, você pode pensar positivo o quanto você quiser, você nunca vai alcançar esse coelho. Você não vai dar conta. Você não consegue pular cem metros. Você vai arrebentar a cara no chão. Então, veja, querer alcançar Deus, o bem que nós queremos alcançar é Deus. É a nossa união com Deus. Deus é amor e nós queremos amar. Nós queremos a salvação porque Ele é a nossa salvação. Nós queremos a santidade porque amá-Lo é a santidade. Então, é isso que nós esperamos. Nós estamos aqui no tempo do advento e nós queremos nos unir a Deus. Mas se não vier um Salvador, não tem esperança. Está entendendo? Nós temos que ensinar para o cachorrinho, nós temos que ensinar para o nosso cérebro, nós temos que ensinar para as nossas paixões que nós não damos conta. Você não vai ser santo. Com suas forças, você não dá conta. Você precisa de um Salvador. Então, o que é a virtude da esperança? A virtude da esperança, ela nasce da fé. Eu creio que Ele prometeu que virá me salvar. Ele prometeu que não vai me abandonar. Ele prometeu que não vai me deixar rastejando no chão como uma víbora egoísta. Que Ele vai me dar a graça de amar, de voar como as grandes águias, de ser um grande santo. Ele me prometeu isto. Eu creio na promessa. E eu espero por Ele. Eu espero pelo Salvador. Esta é verdadeiramente a virtude da esperança. A virtude da esperança, portanto, não é um sentimento. É um ato de vontade onde eu digo, eu creio. Eu creio. Embora as minhas forças humanas estejam desesperadas, embora os meus sentimentos me mostrem que eu não dou conta. Então, na verdade, para você começar a esperar em Deus, você precisa desesperar de você. Ou seja, para que você, para que surja verdadeiramente a virtude da esperança, muitas vezes é necessário que você naufrague. Sim! Ou seja, a pessoa recém-convertida. É interessante isso, né? O cara se converte. Ele antes vivia uma vida de pecado, uma vida de egoísmo. E aí, no meio desse egoísmo, ele aprontava, era escravo do pecado, não conseguia se livrar do álcool, das drogas, do sexo fácil, etc, etc, da vaidade, do poder, da trapaça. Ele não conseguia se livrar das suas misérias. De repente, ele converteu. Por graça de Deus, por misericórdia de Deus, a pessoa se converte e deixa as obras das trevas e começa a se comportar um pouco melhor. Ora, essa pessoa recém-convertida, ela facilmente se ilude, ela facilmente cria uma esperança humana, uma esperança-sentimento de que, opa, eu vou conseguir ser santo. Vai dar certo. E o sentimento é bom no início. Ele até, vamos usar uma linguagem popular, ele dá um gás, né? A gente consegue. Só acontece o seguinte, com o passar do tempo, a pessoa vai vendo que, no fundo, no fundo, se não vier a graça de Deus, se Jesus não intervier, se o ressuscitado não me tocar com a sua graça, com o seu Espírito Santo, se eu verdadeiramente não receber de Deus o poder, a força, eu não vou conseguir. É aquilo que diz São Paulo na Carta aos Romanos, o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Essa força de Deus, ela acontece e é ela que nos dá a virtude da esperança. Antes, o sujeito recém-convertido, muitas vezes, ele acha que está esperando em Deus, mas, na verdade, ele está confiando nas forças dele. Ele está dizendo, não, eu consigo, eu tiro de letra, é uma barbada. É muito fácil. Só que, nada disso. Então, é aí que a gente realmente vai passando pela experiência da vida e chega aquele momento da nossa vida espiritual, da nossa vida de conversão, em que a pessoa chega numa encruzilhada. E a encruzilhada é a seguinte, ou você começa realmente a esperar em Deus, ou você vai desistir. Por quê? Porque a encruzilhada é aquele momento em que você, desculpem a gíria, cai na real e enxerga que você não dá conta de ser santo. Quando você vê que você não dá conta de ser santo, muitas pessoas desistem. São aqueles cães de caça que tinham os sentimentos positivos, tinham aquele pensamento positivo, aquela força interior e iam atrás da caça, atrás do coelho e achavam que iam conseguir, mas lá pelas tantas, quando eles veem o tamanho da dificuldade, quando eles veem a distância do abismo, quando eles veem que realmente o negócio está inalcançável, eles desistem, eles desesperam. E quem é que fica? Bom, ficam aqueles que não dependem dos sentimentos. Ficam aqueles que recebem de Deus a graça, sim, porque é uma graça, a graça da virtude da esperança. A esperança é uma virtude infusa, é uma virtude que é derramada no nosso coração por pura bondade de Deus. Claro que a esperança cresce, é como a fé. A fé, a gente vai crescendo de fé em fé, diz São Paulo aos romanos. Então, quando você vai crescendo de fé em fé, também a esperança vai crescendo, ela deve crescer. Para isso, você precisa se dispor de uma forma que você vai cooperando com a graça de Deus. Deus quer dar a você a esperança, mas você precisa fazer algo. E o que você precisa fazer? Você precisa olhar para a sua miséria e confiar na misericórdia. E a misericórdia verdadeira é aquela misericórdia que nós encontramos encarnada na vida dos santos. Quando um santo como São João da Cruz, um santo como Santa Teresinha do Menino Jesus, um santo como, sei lá, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, quando eles dizem que eles são miseráveis, que eles são pecadores e que eles dependem totalmente de Deus, eles não estão, aquilo não é uma falsa humildade. Eles não estão dizendo isso porque, ah, nossa, como ele se rebaixa, vejam como ele é humilde. Não, gente. A humildade é a verdade. A humildade não é um teatrinho. A humildade não é um negócio assim que diz, ah, deixa eu fazer uma cara de humilde, embora eu saiba, no fundo, no fundo, que eu sou o máximo. Não, nada disso. A humildade é a experiência dolorosa da realidade da miséria humana de que nós não damos conta. Santa Teresinha do Menino Jesus é, para os nossos tempos, para os tempos modernos, um grande farol. São João Paulo II, ao proclamá-la doutor da igreja, fez algo extraordinário para os tempos atuais. Então, o que é que Santa Teresinha nos ensina? Se você for olhar lá no manuscrito B, na história de uma alma, você vai encontrar a pequena metáfora, a pequena parábola, metáfora que ela conta da avezinha, do passarinho. Ela está falando dela. Quem é Santa Teresinha? Ela diz assim, eu sou um pequeno pássaro, uma avezinha que tem olhos de águia e coração de águia, mas as minhas asas são frágeis. Eu tenho olhos de águia que veem o sol, eu quero ir para o sol. Eu tenho coração de águia porque eu desejo o sol, eu quero ir para o sol, mas eu tenho asas frágeis de quem não consegue voar e quando desajeitadamente eu tento alçar voo, a única coisa que eu consigo é cair na lama e aí o meu estado fica pior do que no início, porque antes eu era simplesmente uma pequena ave com as minhas fracas, agora eu sou uma ave com asas fracas e penas molhadas, então eu simplesmente estendo as minhas asas para o sol, para que ele venha secar as minhas asas e fico esperando a divina águia que é o meu amado e querido Jesus para que ele venha me buscar, me coloque nas suas costas e me leve com asas de águia para o sol do amor infinito de Deus. Nessa pequena parábola, Santa Teresinha nos ensina exatamente qual é o caminho espiritual. Nós precisamos ter olhos de águia. Com esses olhos de águia você precisa ter fé. Sim, não perca a fé, não deixe de olhar, a fé ela é uma visão, uma visão obscura, mas é uma visão que vê, que olha para Deus e vê que ele é o objeto dos nossos desejos. Assim como o cãozinho de caça quer o coelho, você não pode deixar de querer Deus, de querer o amor, de querer amá-lo, de querer se unir a ele. Uma vez que você vê o objeto do seu desejo, no seu coração surge aquele coração de águia, aquela vontade de se unir a ele, esta pressa de se unir a ele é virtude da esperança. Sim, a virtude da esperança aqui quer dizer o seguinte, você deseja mesmo se unir a Jesus e você quer que ele venha e você com este desejo você suplica, você confia, você espera. mas, ai de nós, nós temos asas frágeis e quando se trata de amar de verdade, nós nada conseguimos, nós somos desastrados. Quando se trata de operar o verdadeiro amor, nada acontece. Se ele não vier, se ele não vier ser a nossa santidade, como diz Santa Teresinha no seu ato de oblação ao amor misericordioso, se ele não vier e verdadeiramente realizar os atos de amor, nós nada conseguiremos, nós nada seremos, nós nada, absolutamente nada faremos. Então, é tempo do advento. Nesse tempo do advento, é ele quem vem com asas de águia para nos colocar no seu, nas suas costas no seu dorso e nos levar para o sol, nos fazer capazes de amar. Meus irmãos, minhas irmãs, não desesperemos, mas a esperança, embora ela possa ser, ela tenha um sentimento que a acompanha, a esperança-virtude, ela é um ato de vontade, como nós estamos fazendo aqui, nessa meditação. Veja, se você, durante essa meditação, você colocou um ato de vontade de esperar em nosso Senhor, provavelmente você está sentindo o seu coração arder com uma nova esperança, um sentimento positivo, você está saindo desta meditação com a cabeça erguida, com o coração dilatado, você está verdadeiramente esperando, existe sentimento, mas o sentimento é a consequência, a consequência de um ato de vontade, de um ato de vontade que diz eu creio nele, eu não creio nas minhas forças, a diferença entre a esperança cristã, que é a virtude, e esses livrinhos de autoajuda, é que o livrinho de autoajuda te ensina a confiar numa ilusão, a esperança cristã ensina você a confiar naquele que prometeu e que não iria fazer brotar em nossos corações desejos e realizáveis, mas que quer nos dar a graça de amar. Meus irmãos, é o domingo da alegria e que alegria saber que somos chamados a ser grandes santos, que o Natal venha, venha para nos dar a verdadeira esperança. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.